Olá amigos, estamos ao vivo, mais uma live sobre pecuária, vamos chegando, vamos chegando. Vamos lá, pessoal, todos sabem que nós vamos fazer uma imersão, nós vamos fazer uma imersão de gado de cria, segunda, sexta, sábado e domingo, vamos fazer uma imersão gado de cria, sexta, sábado e domingo, a nossa imersão de gado de cria. Você que não entrou no grupo de pré-imersão, já entra no nosso grupo de pré-imersão, se você quiser entrar no nosso grupo de pré-imersão, é só clicar no link que está na descrição do vídeo, ok? E aí você já entra no nosso grupo de pré-imersão, na descrição do vídeo tem um grupo de pré-imersão, lá você vai ficar sabendo todas as novidades e como participar da imersão. Então entra no nosso grupo de pré-imersão aí, o link está na descrição do vídeo, ok? É uma imersão de gado de cria, sexta, sábado e domingo, sexta das 8 às 10 da noite, sábado das 9 às 11 da manhã, das 3 às 5 da tarde e das 7 às 9 da noite. E no domingo vai ser das 9 às 11 também, ou das 10 às 12, tá? Então, se você quiser participar dessa imersão, sexta, sábado e domingo agora, tá? Sexta, sábado e domingo agora. Entra no nosso grupo de pré-imersão, tá? 17, 18 e 19, tá? Sexta, sábado e domingo agora, nossa imersão, gado de cria, o último evento, o último evento ao vivo, o último evento ao vivo do nosso canal aqui, do professor João Gonçalves Neto, tá? Vamos ver quem está prestigiando a gente, vamos lá, fala o nome e fala a sua cidade, seu estado. Diego Manga, boa noite, falando de Aracaju, Sergipe, Emerson Santos, boa noite, Tileus, Terra Fértil, Cláudio Silva, boa noite, amigo, boa noite. Vando Araújo, boa noite, Roberto Carlos Santos, boa noite, Selmo Silva, boa noite. Selmo é o nosso mentorando aí. José Carlos Ileibório Borges, boa noite, Terra Fértil, gostou do chapéu, beleza, obrigado, meu amigo. O Gleibiston, Augusto, boa noite a todos, boa noite, professor. Falando do Vale do Paraíba, São Paulo, Tremembé. José Carlos, falando de Mari Bahia. O Silvano Fabiano, falando de Ourinhos. Francisco Siqueira, falando de São Domingos do Maranhão. Leonardo Ribeiro, Leonardo falando da Bahia. Leonardo Ribeiro deve ter sido meu aluno lá da UESB, gente fina. Se for, um abraço, Leonardo. Um abraço aí. Se for o Leonardo Itapetinga, é ele mesmo. Se for, é ele. Rivaldo Matos, Rinaldo Matos, de Arobó, Pernambuco. Roberto Carlos Santos, Assis São Paulo. Mais uma iniciativa brilhante. Temos aí o nosso amigo Marlon, que já participou da mentoria de pastagem, falando de Jacobina Bahia. A Tatiela Mendonça, falando aí de Olímpia, São Paulo. O Birajara Amaral, falando de Vitória da Conquista. Luiz Carlos e o Grande do Norte. Cícero Araújo, boa noite a todos. Falando aí de Araguaína, natural do Maranhão. Boa noite, professor. Boa noite. O Vitor, falando aí de Alta Floresta. O Filipe Cupertino, mentorando aí de Gade Cria, mentorando de Recria em Gorda, mentorando de Pastagem. O Filipe Cupertino participou de três mentoria já aí. Um abraço, Filipe. O Filipe tá falando lá do Espírito Santo. O nosso amigo aqui, falando de Campinas, Terra Fértil. Cláudio Silva, Manuel Alves, falando de Delfim Moreira, Minas Gerais. Isso aí, vamos chegando. Você que não está no grupo ainda de pré-imersão, participe do nosso grupo de pré-imersão. Entre no nosso grupo de pré-imersão. Eu vou mandar um material para vocês de Gade Cria gratuito lá, tá? Quem estiver no grupo vai ganhar um material gratuito. Entre no grupo aí. O Hipólito, falando de Paraupebas. Parar pertinho aqui. Fica do lado de Xinguara aqui, Paraupebas. Paraupebas, terra da UFRA, Universidade Federal Rural da Amazônia. João Santos, falando de Vitória da Conquista. Isso aí. Isso aí, pessoal. Um abraço. Vamos lá, vamos começar. Sei que ainda não entrou no nosso grupo de pré-imersão. Entra no grupo de pré-imersão para participar da nossa imersão. Quem quiser entrar no grupo de pré-imersão, é só... Quem quiser entrar no grupo de pré-imersão, é só clicar no link que está na descrição do vídeo. Na descrição desse vídeo tem um link que você pode participar. Você pode entrar. É só clicar no link que você entra. Na descrição do vídeo tem um link. Clica nesse link e você entra aí no grupo de pré-imersão, tá? Nesse vídeo tem uma descrição... No próprio vídeo aí tem um linkzinho para você entrar. Abaixo do vídeo você consegue entrar aí. Na descrição do vídeo tem um link, você consegue entrar. Vamos lá. Dúvidas? Vamos falar sobre dúvidas. Vamos responder a primeira pergunta. Fábio Furtado, boa noite, João Gonçalves Neto. Valeu! Então você fica sabendo. Vamos ter a nossa imersão em gado de cria. Sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, sábado de manhã, tarde à noite. Domingo apenas de manhã. Cinco aulas. Entre o nosso grupo de pré-imersão. Entre o nosso grupo de pré-imersão aí. Para a gente... Para você poder participar da imersão gado de cria. Então vamos lá. Riacho de Santana, Fábio Furtado e Alex Nogueira. Riacho de Santana. Vamos lá. Como manter a fertilidade de touros na monta natural? Professor, as perguntas estão chegando pelo WhatsApp aqui. Como manter a fertilidade de touros na monta natural? Bom... Deixa eu ver se o pessoal está... Alguém já entrou no grupo aí. Muita gente entrando no grupo de pré-imersão aí, tá? Já vou divulgando aqui. Vamos começar a responder perguntas. Uma hora respondendo perguntas, hein? Uma hora respondendo perguntas. Tá? Uma hora respondendo perguntas. Estou colocando aqui já os anúncios aí. Valeu, Éder. Um abraço. Uma hora respondendo perguntas de gado de cria. Como manter a fertilidade natural de touros, como manter a fertilidade de touros na monta natural, tá? Você tem aí os reprodutores e aí você quer manter a fertilidade desses animais. Eu já falei, que eu já falei aí que você deve fazer um exame andrológico nos seus touros 60 dias antes da estação de monta. Se você não sabe o que é estação de monta, você precisa fazer a nossa imersão gado de cria. Sexta, sábado e domingo. Sexta-feira não vamos falar sobre estação de monta. Então, o primeiro cuidado que você tem que ter com os seus touros é estabelecer uma estação de monta, tá? Se você não sabe o que é uma estação de monta, como começar a estação de monta, como fazer uma estação de monta, eu vou ensinar tudo isso sexta-feira na nossa imersão gado de cria. Então, o primeiro cuidado é estabelecer uma estação de monta de 3 a 4 meses, tá? Durante essa estação de monta, você vai manter a relação adequada a touro-vaca, para você manter a fertilidade dos seus touros. Vai manter a relação adequada a touro-vaca. Normalmente, nós já falamos aqui que a relação adequada a touro-vaca na monta natural é um touro para 25 vacas, um touro para 30 vacas, tá? Touros mais jovens, pode usar aí um touro para 15 vacas. E touros muito superiores, com alto libido, pode usar até um touro para 40, 50 vacas. Mas o ideal é trabalhar aí com uma relação de um touro para cada 25, 30 vacas, tá? Então, devem ser utilizados... Eu já falei isso aqui também, né? Você deve utilizar touros sempre da mesma idade, sempre touros... Utilizar sempre touros da mesma idade, touros do mesmo tamanho. Se você tem um lote aí com 50 vacas, ou você tem um lote aí com 200 vacas, você quer colocar aí... Quer colocar aí 5, 6 touros, um lote com 50 vacas, você quer botar 2 touros, um lote com 100 vacas, você quer botar 4 touros, um touro para 25 vacas. Então, que esses touros tenham a mesma idade, o mesmo tamanho, o mesmo porte, sejam touros mochos, ou sejam todos com chifres, ou sejam os 4 touros mochos, ou os 4 touros com chifre, ou os 4 touros novos, ou os 4 touros mais erados, ou os 4 touros mais pesados, ou os 4 touros mais leves. Então, quando você for distribuir os touros junto, no lote de vacas, dei um exemplo aqui, um lote com 100 vacas, se você vai colocar 4 touros, um touro para 25 vacas, você vai botar 4 touros, que todos tenham a mesma idade, o mesmo porte, o mesmo tamanho, os 4 sejam ou mochos, ou com chifre, para você reduzir as brigas, e as disputas que podem ocorrer, dentro desse lote. Você colocando os touros mais jovens juntos, vai diminuir muitas brigas. Se você coloca um touro velho com um touro novo, aí o touro velho não vai deixar o touro novo, ele vai sempre querer impor a sua dominância, sobre o touro mais jovem. O touro velho não vai deixar o touro novo, não vai deixar o touro novo cobrir as vacas. Mas a mesma coisa, um touro mocho, um touro chifrudo, você vai ter a tendência do touro chifrudo bater no touro mocho, e assim por diante. O touro mais pesado com o touro mais leve, a mesma coisa. Então, os cuidados você tem que ter, estabelecer uma estação de monta, fazer um exame andrológico antes dessa estação de monta, que é um exame completo, que avalia a qualidade do sêmen, libido, o estado geral, saúde desse animal, o aparelho reprodutor. Usar a relação touro-vaca ideal, que eu já falei aqui, que pode ser um touro para 25, um touro para 30 vacas. Se você coloca mais de um touro no lote de vacas, lotes de vacas maiores, você vai colocar dois, três, quatro touros, coloque em touros com a mesma idade, mesmo porte. Uma boa suplementação desses touros, usar um bom suplemento mineral, um suplemento mineral 80, um suplemento mineral com bom TO de fósforo, um bom manejo de pastagem, é lógico, e o bom manejo de pastagem é o beabá, é o básico, é o feijão com arroz. Por isso que eu tenho uma mentoria só sobre pastagem, onde eu falo sobre todas as espécies forrageiras, adubação, formação de pastagem, preparo de solo. Então, o manejo de pastagem é fundamental, a suplementação mineral é fundamental. Use um suplemento linha branca. Se você não sabe o que é um suplemento linha branca, você precisa fazer as minhas mentorias. Use um suplemento linha branca, um suplemento com 80 gramas de fósforo por quilo, é um suplemento mineral completo, um suplemento mineral pronto para uso, ou compre um suplemento mineral concentrado para você misturar com sal branco. Os touros têm que receber uma boa suplementação nas águas. Na seca, também tem que receber uma boa suplementação, com proteinado, para manter o escório corporal. O touro não pode entrar nessa ação de monta muito gordo, mas também não pode entrar muito magro. O escório corporal tem que ser um escório corporal mediano, de mediano para bom. Ele não pode entrar obeso, não pode entrar magro. Tem que entrar com um escório bom, um bom escório corporal. E isso se consegue com um bom manejo nutricional. E a suplementação é fundamental em relação à fertilidade desse animal. Um bom manejo de pastagem é fundamental. O cuidado você tem que ter com touros, não fornecer caroço de algodão, nem nenhum farelo de algodão. Existe o farelo de algodão detoxificado, mas, em via de regra, não forneça nenhum produto derivado do algodão para touros, porque tem o gocipol, e esse gocipol causa uma infertilidade temporária, porque interfere na espermatogênese. Ok? Além disso, um bom manejo sanitário, fundamental, um bom manejo sanitário com as principais vacinas, exames, vermífugos, as principais vacinas, exames e vermifugação. Nós vamos falar sobre manejo sanitário na imersão de gás de cria, vai ser a última aula, mas uma aula fundamental para você fazer um bom manejo sanitário no seu rebanho de gás de cria. Falando, inclusive, sobre manejo de vacinas, falando, inclusive, sobre manejo de tronco, sobre boas práticas de vacinação, você não pode perder essa imersão por nada. Então, com esses cuidados, você consegue manter a fertilidade dos seus touros na monta natural. E é lógico que você deve sempre avaliar, está sempre avaliando essa fertilidade desses animais através de um exame andrológico que é feito antes da estação de monta. Lélio Souza, estou aprendendo para caramba. Davi Oliveira, saudade das suas aulas, professor. Valeu, Davi. Isabel Martins Lima, boa noite. A recria com puro grão pode ser uma alternativa interessante para terminar animais precoces? Sim, pode ser. Seria uma recria engorda já, né? Vamos lá. Professor, qual é o ganho médio diário de um bezerro de 150 quilos com pasto de excelente qualidade nas águas com proteínado? 150 quilos? Que bezerro que é esse? 0,3% com pasto nas águas? Vai ganhar aí um... Ele pode ganhar até umas 800 gramas, tá? A nossa amiga Tatiela Menonça da Silva pode fornecer farelo de amendoim e girassol para H de corte? Farelo de amendoim, sim. Girassol também. Sem problema. O problema do farelo de amendoim são as aflatoxinas, né? Então tem que ter cuidado com a questão da aflatoxina. Evandro Santos, com certeza vale a pena a imersão. Eu já fiz três mentorias com o professor e recomendo, super recomendo pelo conhecimento que ele tem. A gente só ganha. Valeu, Evandro. Um abraço. Manuel Alves, professor. Depois eu vou ver essa parte de suplementação, pessoal. Gauchinha Angue. Sempre grande aprendizado. Só assistir suas aulas. Moacir Porto Xavier, Rio Grande do Sul. Certo, Moacir. Um abraço. Sempre grande aprendizado. Só assistir suas aulas. Moacir Porto, Xavier Rio Grande do Sul. Um abraço. Jaciel Santos. Boa noite, professor. Sou de Correntina. Valeu. Fernando Duarte. Não sei se é meu irmão. Meu irmão chama Fernando Duarte. Será que ele está aí? Fábio Furtado. Boa noite, professor João Gonçalves Neto. Alex Nogueira. Professor, eu devo fazer vermífos em quanto tempo? Nós vamos ver isso na mentoria. Calma. Mais uma pergunta aqui. Em que época o touro atinge a puberdade e a maturidade sexual? Uma pergunta aí via WhatsApp. Vamos lá. Em que época o touro atinge a puberdade e a maturidade sexual? Então, vamos lá. O que é a puberdade, pessoal? A puberdade é quando o animal tem o primeiro ejaculado fértil. Então, a puberdade é quando o touro tem o primeiro ejaculado fértil. E já a maturidade sexual é quando ele pode já cobrir vacas. Então, ele já pode cobrir vacas. A gente vai fazer uma imersão sobre raças. Vamos fazer uma imersão sobre raças e cruzamentos. Alexandro Tanan Azevedo. Parabéns pelas aulas. Touro Senepol cobre mais vacas. Não é que o touro Senepol cobre mais vacas. Depende de cada touro. O touro tem que ter um bom libido. O touro tem que ter uma boa capacidade de monta. E aí você pode até colocar. Mas, via de regra, usa a relação um para 25, um para 30. Então, o que é puberdade, pessoal? Quando o touro atinge a puberdade e a maturidade sexual? A puberdade é quando ele tem o primeiro ejaculado fértil. E a maturidade sexual é quando ele já pode cobrir uma vacada. A puberdade varia muito de raça para raça, pessoal. Então, você pode ter animais entrando em puberdade com 15 meses, entrando em puberdade com 18 meses. Vamos colocar uma idade média do animal entrar em puberdade com 18 meses. É quando ele tem já a capacidade de fecundar uma vaca. Já tem um ejaculado fértil. Então, vamos botar aí a idade e a puberdade em torno de 15 a 18 meses. Animais mais tardios, 20 meses. Raças mais precoces, animais mestiços, raças mais precoces, como angus, 15 a 20 meses. Animais mais tardios, animais mais tardios, acima de 20 meses. Mas vamos deixar aí entre 15 e 18 meses, onde o animal atinge a puberdade. Depende muito do trabalho de seleção para a precocidade sexual. Depende muito também da raça. Mas a entrada em puberdade não quer dizer que o animal já pode cobrir uma vacada. Então, você pode considerar para animais da raça Nelore, que são animais que passam por um programa de seleção. Animais registrados. Já tem um trabalho de precocidade sexual com esses animais. Esses animais já podem ser colocados com a vacada e atingem a maturidade sexual por cerca de 24 meses. Então, você pode colocar o touro com a vacada já aí, por 24, 30 meses, esse touro já pode ser colocado com a vacada. Antes disso, eu acho precipitação. 24, 30 meses seria uma idade boa para você colocar esse touro com a vacada. Mesmo ele entrando em puberdade com 15 meses, com 18 meses, já tendo capacidade para fecundar, mas ele precisa maturar mais um pouco, precisa ganhar mais um pouco de massa e precisa aumentar também um pouquinho o seu porte. Então, 24, 30 meses seria uma idade interessante para você começar a colocar seus touros com as vacadas. Uma outra pergunta aqui em relação à gade cria. Professor, tem um boi de cenepol que está com 20 arrobas. Uma vacada Nelore, 20 arrobas, é considerado muito pesado para cobrir as vacas. Não, é isso aí. É mais ou menos isso aí mesmo. Um boi de 600 quilos, né? É mais ou menos esse é o peso de um boi Nelore mesmo. Esse vai ser o peso de um boi Nelore. Torno de 20 arrobas mesmo. Ok? Mais ou menos esse peso mesmo. Tá bom? 600 quilos, 20 arrobas, é o peso de um touro Nelore também. Outra pergunta aqui, como... Outra pergunta, com que idade? O Paulo Roberto aí deixou um... Deu um superchat, né? Nosso amigo aqui deixou um superchat, o Paulo Roberto. Não estou conseguindo ver o superchat dele. Ok? Deixa eu colocar na tela aqui. O nosso amigo Paulo Roberto Oliveira deu um superchat de um real aí. Obrigado, meu amigo. O Janildo, filho da Silva, admiro seu trabalho. Obrigado. Obrigado aí pelo superchat aí, Paulo Roberto. Mais uma pergunta aí. Outra pergunta. Com que idade os bezerros começam a pastar? Foi até uma pergunta feita ontem. Se não me engano, também foi feita ontem. Com qual idade os bezerros começam a pastar? Isso vai depender muito do manejo nutricional, mas o bezerrinho, ele já começa a beliscar ali na primeira semana de vida, segunda semana de vida, ele já dá uma beliscada. Ele já dá uma beliscada. Ele já dá uma beliscada no... No pasto. Mas o que vai definir mesmo o animal começar a pastejar de forma efetiva, comer bastante capim, para esse capim contribuir com a energia da dieta dele, é o manejo nutricional. Então, se eu forneço um creep feeding, uma ração de creep feeding para essa bezerrada, eles começam a ruminar mais cedo. Eles já desenvolvem o rumo dele de forma mais precoce. Se você não sabe o que é um creep feeding, se você não sabe o que é uma ração de creep, você tem que fazer a nossa imersão. Vou falar sobre creep feeding. Então, bezerros que recebem creep feeding, ração de creep feeding, eles já começam a ingerir concentrado, desenvolvem o rumo de forma mais precoce e começam a pastejar e ruminar mais cedo. Então, bezerros que recebem ração de creep tendem a pastejar mais cedo. Ok? Bezerros alimentados com creep feeding, eles começam a pastejar e ruminar com duas, três semanas de idade. E um tempo médio de pastejo é até três horas. Então, se eu tenho uma bezerrada e eu forneço um creep feeding para ela, o que é um creep feeding, pessoal? É uma ração para bezerros. É uma ração para bezerros. Quando você fornece esse creep feeding para a bezerrada, a bezerrada desenvolve o rumo mais rápido. O bezerro nasce praticamente, o bezerro nasce praticamente um monogástrico. Só que ele tem os pré-estômagos pouco desenvolvidos. Para quem não sabe, o ruminante tem quatro estômagos. Rumo em retículo, homase e abomaso. Quando o bezerrinho nasce, ele tem esse rumo em homase e abomaso, é muito pouco desenvolvido. Ele tem só o abomaso desenvolvido. E aí, a partir do momento que ele vai comendo capim, que ele vai lambendo, ele vai ingerindo um concentrado, ele vai desenvolvendo mais rápido esse rumen. Se o rumen desenvolve mais rápido, ele começa a pastejar mais rápido, ruminar mais rápido. Com duas, três semanas de idade, ele já está pastejando até três horas por dia. Então, o que vai definir que esse animal venha pastar mais cedo, pastejar mais cedo, ingerir forragem de forma efetiva mais cedo, é um bom suplemento, um bom creep feeding. E aí, com duas, três semanas, o bezerro vai aumentando o consumo de forragem, vai aumentando o consumo de capim, até ele vai aumentando, até desmamar e ele ingerir basicamente só capim e suplemento. Olha só, um bezerro com quatro meses, ele já passa durante 38% do seu dia. Então, a partir do momento que o rumen está desenvolvido, ele já começa a pastejar com duas, três semanas, com 15 a 21 dias. Já o bezerro criado em sistema mais extensivo, o bezerro criado no extensivão, aí vai começar a ruminar daqui a uns 30 dias de idade. O bezerro que não recebe creep feeding, que fica só no leite e no pasto, ele demora mais para ruminar. Então, com que idade os bezerros começam a pastejar? Se recebe um creep feeding, duas, três semanas. Não recebe creep feeding, começa a pastejar aí a partir dos 30 dias. Janil do Filho, adoro o seu trabalho. Obrigado. Odirlei, Lima, Rodrigues, boa noite, professor. Falando de Cuiabá, Mato Grosso. Adilson Cruz, Santana. Sempre ligado nas suas boas dicas. Valeu, valeu, Adilson. Janil, assistindo você direto da Suíça. Valeu, Janil. Um abraço. Rogério Siqueira, boa noite. Diego Rodrigues, boa noite. Paulo Roberto Oliveira perguntou alguma coisa aqui que eu não consegui entender aqui. Paulo Roberto, é viável pegar novilhas de oito a nove arrobas e levar até doze arrobas no pasto? Sim, é fácil. Isso aí não é difícil. Qual é a melhor pastagem para... 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 Vamos lá. Pré-imersão. Você que não entrou no grupo de pré-imersão, pessoal, o link do grupo de pré-imersão, da mentoria... Nosso grupo de pré-imersão. Você que quer participar da nossa imersão GAD Cria. Você que quer participar da nossa imersão GAD Cria. Você que quer participar da nossa imersão GAD Cria, entre no nosso grupo de pré-imersão GAD Cria. O link do grupo de pré-imersão GAD Cria está na descrição do vídeo. Ok? Então, se você quiser participar da nossa imersão, a imersão vai ser sexta, sábado e domingo. A nossa imersão vai ser sexta, sábado e domingo. Sexta à noite, estação de monta. Sábado de manhã, manejo nutricional de vacas. Sábado à tarde, manejo de vacas e bezerros. Sábado à noite, encerrando o sábado à noite com como desmamar bezerros mais pesados. Domingo, fechando com manejo sanitário. O Paulo Ricardo Ribeiro. Boa noite, senhores. Altamente recomendado a imersão e as mentorias. Excelente professor com muito conhecimento. Obrigado, Paulo Ricardo Ribeiro. Nosso mentorando. Mentorando aí de várias mentorias. Confinamento e várias mentorias. Então, você que quer participar da nossa imersão, você que quer participar da nossa imersão, entre no grupo de pré-imersão. Vamos lá, mais pergunta. Qual a melhor pastagem para desmamar bezerros? Qual a melhor pastagem para desmamar bezerros? Olha só, pessoal. Eu já falei ontem que a desmama de bezerros, ela vai ocorrer entre abril e maio. Isso para quem faz estação de monta, novembro, dezembro e janeiro. A estação de nascimento em setembro, outubro, novembro. A bezerrada vai ser desmamada em abril e maio. A bezerrada desmamada em abril e maio, abril e maio, na maior parte do Brasil, é época seca. Então, a desmama vai ocorrer no início da seca. Então, essa bezerrada, ela tem que ser colocada num pasto vedado. Então, esse pasto vai ser vedado no final das águas para a época seca. Se você não sabe o que é pasto vedado, você precisa fazer as minhas mentorias de gado de cria, recria, engorda e pastagem. Fundamental para o planejamento da fazenda. Então, como essa bezerrada vai ser desmamada abril e maio, é preciso que essa bezerrada seja colocada num pasto vedado. Esse pasto foi vedado nas águas para a bezerrada entrar na época seca do ano. Então, esse pasto deve ser vedado, esse pasto vai ser vedado com espécies como braquiária brisanta, braquiarão, você pode utilizar o piatã, você pode utilizar o marandu. Então, você vai utilizar basicamente braquiárias. Não use nem o MG5 e nem a braquiária midícola, porque a braquiária midícola passa muito do valor nutricional e o MG5 também. Use braquiarão, use mavuno, pode usar até mulato, você pode usar piatã, que é um dos melhores. Então, você vai ter, você vai colocar essa bezerrada num pasto vedado. Ok? Evite pastos de braquiária decúmbios, porque braquiária decúmbios pode causar problemas também de fotossensibilização em bezerros. Então, na época seca do ano, você vai desmamar essa bezerrada, vai colocar num pasto vedado de braquiária, o ideal é você colocar num pasto vedado de braquiarão ou dessas braquiárias híbridas que foram lançadas aí, ou até da piatã. E aí, você vai suplementar essa bezerrada com um suplemento proteinado. Se você não sabe o que é um proteinado, não sabe o que é um proteinado 0,1%, 0,2%, 0,3%, você precisa urgente fazer as mentorias de recria e engorda. Então, você precisa de um pasto vedado e uma suplementação para desmampar e que essa bezerrada ganhe peso. Ok? Mais uma pergunta aqui. Vale a pena vermifugar bezerro de corte antes da desmama? Então, só para a gente fechar essa parte aqui, qual a melhor pastagem para desmamar bezerro? Você vai desmamar bezerro no início da seca, então você tem que ter um pasto vedado de braquiária, não usar braquiária omidícola, porque passa muito valor nutricional, fica muito fibroso, não usar MG5, porque também passa muito, fica muito fibroso, não usar a braquiária não usar a braquiária de cumbis, porque você pode ter problemas de fotossensibilização. Vedar a pastagem, aí você desmamou a bezerrada, coloca nesse pasto vedado com proteinado ou 0,1% ou 0,2% ou um proteico energético 0,3%, depende da estratégia nutricional que você quer utilizar. Vale a pena vermifugar bezerro de corte antes da desmama? Essa é uma pergunta interessante, hein? Vale a pena vermifugar bezerro de corte antes da desmama? Vale. estudos aí feitos na Universidade do Mato Grosso, estudos comprovam que essa vermifugação antes da desmama aumenta o ganho de peso da bezerrada em até 9 quilos na desmama. Então, vale a pena vermifugar bezerros? Uma pesquisa feita na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul comprovou que você pode vermifugar bezerros na fase de amamentação. Até então, achava-se que a vermifugação teria que ser feita só na desmama, tá? Porém, com essa nova pesquisa aí, verificou também a necessidade de você aplicar também esses vermífugos em bezerros aí com idade de 3 a 5 meses, porque ele já tem problemas aí com verminose, tá? Então, não é só na desmama, não. Pode vermifugar bezerrada aí com 4 meses de idade antes da desmama, que é interessante. Na nossa mentoria, nós vamos falar sobre isso e sobre princípios ativos também, tá? Então, é interessante vermifugar bezerros também antes da desmama. Vale a pena vermifugar bezerro antes da desmama com a idade de 4 meses. É interessante porque também nessa primeira idade de 4 meses você já vai aplicando as principais vacinas, você já pode associar uma vermifugação com a aplicação das principais vacinas. Então, vale a pena vermifugar bezerros antes da desmama? Vale? Vale a pena vermifugar bezerros antes da desmama aos 4 meses, tá? Outra pergunta aí. quando aplicar vermifugar bezerro, o povo tá querendo saber, na mentoria de, 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 na imersão gado de cria vai ter isso aí. Aliás, caso você, caso você queira participar da imersão gado de cria, vai acontecer dia 17, 18 e 19, sexta, sábado e domingo, entre no nosso grupo de pré-imersão, entre no nosso grupo de pré-imersão, o link do grupo de WhatsApp está aí. Você que quer participar da nossa imersão gado de cria, você que tá querendo participar da nossa imersão gado de cria, tá? Imersão gado de cria, entre o nosso grupo de WhatsApp, nosso grupo de pré-imersão, tá? Nosso grupo de pré-imersão, que aí você vai ficar sabendo, o link tá na descrição do vídeo. A imersão vai ser sexta, sábado e domingo, tá? A imersão vai ser sexta, sábado e domingo. Pra quem tá entrando no grupo aí, tô colocando a programação já, os valores, como você se inscrever. Assim que você se inscrever, você já vai ser direcionado para o grupo de imersão. E lá você vai receber, você vai receber todo o material que você precisa, as lives ficam salvas, você pode assistir depois, tá? Ok? Então, pessoal, vamos lá. Quando aplicar vermíficos em bezerros? Quando aplicar aplicar vermíficos em bezerros? Em condições gerais, a primeira dose com quatro meses, que eu já falei aqui, foi a resposta anterior, com quatro meses, você já pode aplicar a primeira dose, usar um vermífico de longação, depois a desmama, depois você aplica na desmama e os animais entram, eles vão entrar nesse programa de controle estratégico, tá? Então, essa parte de vermifugação, eu vou falar mais na imersão, tá? Para não confundir, tá bom? É uma informação que precisa ser passada mais detalhada, tá? Então, eu vou deixar para passar esse material depois, eu vou deixar para passar na imersão mesmo, tá? Com que idade as novilhas podem ser entouradas, professor? Com que idade, mais uma pergunta aí, com que idade as novilhas podem ser cobertas, podem ser entouradas, tá? Eu vou te dar uma resposta bem clara. O fator mais importante para a novilha ser coberta é o peso vivo e não a idade dela. Então, o peso vivo é fundamental para a novilha ser coberta, para a novilha ser entourada, para a novilha entrar na estação de monta. Posso vermifugar vacas-prenhas? Pode. O cuidado de você vermifugar vacas-prenhas é o manejo no tronco e usar vermífugos que podem ser utilizados em vacas-prenhas. Existem alguns vermífugos que não podem ser aplicados em vacas-prenhas. Existem outros vermífugos que podem ser aplicados em vacas-prenhas. Então, muito cuidado quando você for aplicar. O manejo do tronco da vaca-prenha tem que ser bem tranquilo para evitar uma pancada que pode gerar um aborto, mas você pode aplicar vermífugos em vacas-prenhas. Tem que ler a bula certinha do vermífugo, ver o princípio ativo para que você possa certificar que aquele vermífugo pode ser aplicado em animais-prenhas. Não tem problema nenhum você aplicar. Se você leu a bula do produto, leu a recomendação do fabricante, o produto pode ser aplicado em vacas-prenhas. Não tem nenhuma contra-indicação em relação à vaca-prenha. Você pode aplicar. Os cuidados em aplicar vermífugo em vaca-prenha são o manejo no tronco para você evitar dar uma pancada e a vaca abortar esse bezerro. qual o fator mais importante para a cobertura de uma novilha é o peso vivo. O peso vivo é o fator determinante para a primeira cobertura dessa novilha. O peso ideal para vacas nelore, o peso ideal para novilhas nelore, novilhas ebuínas, o peso ideal para novilhas nelore, novilhas ebuínas é em torno de 300 a 330 quilos de peso vivo. Quando esse peso corresponde a 75% do peso de uma vaca adulta. Então, o peso ideal para a sua primeira cobertura, para o entouramento dessas novilhas, essas vacas, é quando elas atingirem em torno de 70 a 75% do peso de uma vaca adulta. Então, esse é o peso ideal para entouramento, em torno de 300 a 330 quilos de peso vivo, quando a novilha atinge 75% do peso de uma vaca adulta. E por que esse peso vivo é tão importante, professor? Por que o peso vivo é tão importante? Por que é tão importante o peso vivo a cobertura? Por que, pessoal? Presta atenção, a novilha precisa ter um peso mínimo para poder segurar a gestação, para poder gerar um bezerro sem afetar o seu crescimento. Então, se eu emprego uma novilha muito leve, abaixo dos 300 quilos de peso vivo, ela não tem porte suficiente, ela não tem peso suficiente para gerar um bezerro. Então, essa gestação foi uma gestação precoce, e isso vai influenciar no crescimento dela. Então, a novilha, ela precisa ser coberta com peso vivo adequado para que a gestação dela não interfira no crescimento do bezerro que ela está levando. E esse peso mínimo varia de 300 a 330 quilos de peso vivo. E isso você vai ter que dar uma boa nutrição para ela, para ela poder emprenhar, e depois você vai fazer uma boa nutrição para ela poder segurar esse bezerro, e depois uma boa nutrição para ela emprenhar novamente após o primeiro par, que são as vacas primíparas. Então, nós vamos falar, na imersão, vamos falar tudo sobre manejo nutricional de vacas, de novilhas, de primíparas, tá? Então, você não pode perder. A imersão vai ser sexta, sábado, domingo, tá? As lives ficam gravadas, sexta-feira à noite, das oito às dez horas, sábado de manhã, tarde à noite, domingo de manhã. São cinco aulas, cinco lives, o último evento ao vivo do ano, para nós fecharmos o ano com chave de ouro, tá? Então, quando que você pode entourar uma novilhada? Quando que você pode entourar uma novilha? Quando ela atingir em torno de 300 a 330 quilos de peso vivo, por quê? Com esse peso, ela vai poder gerar uma cria sem interferir no seu crescimento, ela vai continuar crescendo, tá? Vamos lá? E aí? Vamos lá? Vocês pararam de perguntar? Mas vamos lá. Quando que uma novilha atinge a maturidade sexual? É outra pergunta, muito interessante. Quando que a novilha atinge a maturidade sexual? Novilhas de raças ebuínas criadas em regime extensivo, elas vão atingir a maturidade sexual os 30 meses. Você só vai poder cobrir essa novilha com 30 meses. Já com um bom manejo nutricional, se você fizer um bom manejo nutricional, um bom trabalho de seleção, essas novilhas podem emprenhar com até 15 meses. Existem novilhas precoces emprenhando com 15 meses. Então, com um bom manejo nutricional, um melhoramento genético, seleção de novilha, você pode reduzir essa idade à primeira cobertura para 15 meses. No sistema mais tradicional, essas novilhas só vão atingir a maturidade sexual com 30 meses. Isso significa uma elevada idade ao primeiro parto. Com um bom manejo nutricional, pode reduzir para 15 meses. Pessoal, vou fazer apenas uma hora de live. Fazer apenas uma hora de live. então, se você quiser participar da nossa imersão Gade Cria, se você quiser participar da nossa imersão Gade Cria, que vai ocorrer sexta, sábado e domingo, uma imersão, três dias, para você não perder tempo, para você ficar imerso em conhecimento, uma imersão que vai mudar a sua fazenda, vai mudar a sua história, uma imersão que vai mudar a história da sua fazenda. Cinco lives ao vivo, eu vou te ensinar o Beabá sobre estação de monta, manejo nutricional de vacas, manejo de vacas paridas e bezerros, como desmamar bezerro mais pesado e manejo sanitário de vacas de cria. Uma imersão que custa menos que R$ 500, está muito barato, três dias intensos, você vai passar três dias imerso em conhecimento, três dias imerso em conhecimento. Entra no nosso grupo de WhatsApp, se você quer participar da nossa mentoria, entra no nosso grupo de WhatsApp, o link do grupo está na descrição do vídeo, você vai entrar no grupo de pré-imersão e você vai enviar aqui o material para que você possa fazer sua inscrição para a imersão que vai ocorrer sexta, sábado e domingo. Quero muito sua presença, está um valor bem abaixo, está uma oferta irresistível para você não perder, para não ter desculpa. A mentoria é mais cara mesmo, a mentoria é mais pesada, a mentoria são 30 dias, é bem pesada, só os fortes conseguem. A imersão é um período mais curto, mas é intensa também, é intensa, é pesada, são cinco lives, são três dias. Dá esse presente para a sua fazenda, dê esse presente para a sua fazenda, uma imersão de gado e cria, dê esse presente para a sua fazenda, dê esse presente para a sua família, dê esse presente para você mesmo. Vai passar três dias que podem mudar toda a sua vida, sua história e a história da sua fazenda. Você vai passar três dias que vão mudar a sua vida, a sua história e a história da sua fazenda. Abra a mão de uma sexta-feira à noite, duas horas, abra a mão de um sábado de manhã, duas horas, sábado da tarde, duas horas, sábado à noite, duas horas, e do seu domingo de manhã, duas horas. Depois você faz o que você quiser. Mas são três dias que podem mudar a sua vida. O investimento na sua fazenda vai ser muito grande. As lives ficam gravadas, você pode assistir depois, a hora que você quiser. Eu mando para você um link específico no seu e-mail. Você pode assistir com o seu e-mail, com a sua conta do YouTube. Então, é uma mentoria, é uma imersão que vai fazer diferença para você. Pedro Fidelis, Curitiba, boa noite, professor. Tem algum gado mais recomendado para a região sul do Brasil? Tem. Aí você pode usar os animais europeus, você pode usar aí, você pode usar as raças sintéticas, brangos, canxim, tá? O que você acha do BRS, Curumi, capiaçu, para uma forrageira, verde picado no coxo para vaca de leite? Acho ótimo, tem que ter ração concentrada, que depende do nível de produção, qual o nível aceitável de mortalidade de bezerros em um lote de 40 animais? Nível aceitável é abaixo de 5%, tá? Então, 40 animais vezes 5%, o nível aceitável são dois bezerros, tá? Dois bezerros, a mortalidade de dois bezerros, isso seria o nível aceitável. Tá, pessoal, nós vamos ficando por aqui, muito obrigado pela presença de todos, tá? A imersão, ela vai ocorrer sexta, sábado e domingo. Caso você queira participar da nossa imersão, entre no grupo de pré-imersão, o link está na descrição do vídeo. Um evento ao vivo, comigo, sexta, sábado e domingo, 5 aulas, 5 palestras, uma imersão, são 3 dias de palestra, 3 dias de aulas, não é palestra, são aulas, não é palestra, são aulas, 5 aulas, 5 lives, ao vivo, nada gravado, tá? E você vai ter oportunidade de participar desse evento ao vivo, tá? Entre o nosso grupo de WhatsApp, que é o grupo de pré-imersão, gado de cria, o valor está bem abaixo, é uma oferta irresistível, eu aumentei mais 50 vagas, nós temos 50, tinha 50 vagas, hoje nós temos 100 vagas, tá? para que o maior número de pessoas possa participar, então não deixa de fazer o link do grupo de pré-imersão, está na descrição do vídeo, entrando no grupo eu te passo todos os passos para você fazer essa imersão um gado de cria, um abraço, fiquem com Deus, boa noite, que Deus abençoe abundantemente sua casa, seu lar, sua família, que você venha prosperar aqui na terra, porque a prosperidade é natural, é dom de Deus e você nasceu para prosperar, muito obrigado, eu quero muito você nessa imersão, quero muito você nessa imersão, sexta, sábado e domingo, vão aprender sobre gado de corte, um abraço, fiquem com Deus e boa noite, entre no grupo, grupo de pré-imersão, o link está na descrição do vídeo, valeu, um abraço.